Salve galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez, gente, tamo aqui por mais um vídeo de Pokémon Jornada, exatamente isso, e galera, no vídeo de hoje nós vamos desafiar mais um ginásio, sim, exatamente isso, mais um ginásiozão, velho, cara, a série tá indo pra reta final, eu tô feliz ao mesmo tempo, tô triste com isso, mas velho, cara, se você tá curtindo a série, deixa o like aí embaixo, me saber, velho, e outra coisa, aí em cima do card tem o link pra você assistir o último episódio de Pokémon Jornada, beleza, e caso você seja novo, aí embaixo na descrição tem o link com a playlist completinha pra você assistir tudo desde o começo, pra você ficar, mano, antenado e não perder a final, tá ligado, não ficar meio perdido, tá certo? Bom, é o seguinte Como eu falei, vamos desafiar um ginásio, eu ainda não sei de quem eu vou desafiar, deixa eu ver se tem alguém no server, tem o Arthur e o Tessive, o Arthur eu já desafiei, já consegui a insígnia dele, que se eu não me engano é esta aqui, insígnia do Arthur, então a gente vai ter que desafiar o Tessive, Eu não lembro agora onde que é o ginásio dele, calma, eu lembro sim, o ginásio dele se não me engano é na vila dos meninos, é na vila do João, na vila do Wes, então vamos que vamos pra lá, vamos desafiar ele, vamos ver se a gente vai conseguir de maneira fácil, Até agora a gente não teve nenhum problema com nenhum ginásio, tá sendo bem, bem de boa pra gente conseguir as insígnias, tá bem tranquilo, mas vamos ver se ele vai ser mais difícil, sei lá, vai que ele tem alguma carta na manga, Eu tô ligado que ele tem uns pokémon diferenciados, uns pokémon fortes, então ele vai ter que ficar com o pé atrás, bancar uma estratégia, e vamos ver se a gente vai conseguir, Cheguei aqui na vila dele, e eu acho que o ginásio dele tá aqui, acho que esse aqui é o ginásio dele, só não sei se ele tá aqui dentro, ele tá aqui, deixa eu ver, não, ele não tá aqui, o cara, o líder do ginásio não tá aqui, mano, E olha só, ele já tem a insígnia do Gabriel, a dele, a do Paquetrinha, do Suco, do Arthur e do Pato, beleza, então, tipo, falta do Suco ainda, olha, a insígnia do Suco é mais bonitinha, Então vamos fazer o seguinte, vou esperar ele chegar aqui, né, vou chamar ele no chat, que eu realmente não sei onde ele tá, pra eu poder desafiar esse líder do ginásio, Que não tá no ginásio, que coisa feia, que coisa feia, então quando ele estiver aqui, eu já venho, aê, agora sim, o líder do ginásio, Tá aqui, né, no ginásio dele, menino Tessivisson, eu vim desafiando, e, então, não, volta amanhã, eu sou o cara, sabe daqueles carinha que fica no ginásio, É, fala, ah, bem-vindo ao ginásio fulano, ciclano, entendeu, eu sou esse carinha, eu sou a cara, mano, eu não consigo ouvir você falando que eu sou skin, mano, É, mas não, pra minha boca é na orinha, né, velho, tipo, felizinha, yeah Yeah, então vamos lá, é o seguinte, deixa eu te perguntar, como que funciona aqui o seu ginásio, quais são as regras? É o seguinte, a regra é de apenas um lendário, são seis pokémons, então isso, é melhor de três Tá bom, então são um lendário, seis pokémons, melhor de três Isso, como de costume, eu sempre começo com o meu Gliscor Hummm Gliscor, aí é que contou Beleza, beleza, então, ok, vou começar, hein, vou lançar Uh, Gliscor, nossa, dá pra montar no Gliscor agora? Você não sabia não? Não, velho, ah, acho que é por causa do outro pokémon, mano O pokémon não tá Não sabia Aí Tá certo, então, comecei, meu garoto, comecei Sharpeedon Comecei bem, comecei bem Eu posso ir com tudo, então, com tudo, poderes máximos Pode ir com seus poderes máximos, pode ir com seus poderes máximos Show Hummm Tá, 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 tá certo, eu vou tacar Ah, você deve saber a fraqueza do Gliscor Ai, você sabe Ah, eu sei, meu queridão Cara, na última série, eu tinha um Gliscor, conheço o rapaz Ah, você sabe que a fraqueza do Gliscor é gelo Óbvio que eu sei, óbvio Tá Tortera, vamos ver Tortera Tortera é grama e mais alguma coisinha É ground Será? Ou pode ser, é, grama e fogo? Grama e água? Grama e fogo, esse tá de sacanagem Grama e fogo, o cara tá, tipo Caraca, tem mega Como assim? É, parece que o Shapiro não tem esse ataque, tipo, a água, né? Nossa, não acredito Parece que o Tortera também toma de gelo Ah, toma de gelo? Eu não sabia O Tortera toma de gelo, meu querido Ah, é verdade Ele é ground, né? Terrestre é o único assim Nossa, velho Já não toma Isso daí eu não sei como que eu poderia machucar ele, não Tá, eu vou... Vou tacar um poison nele Ih, caramba Nossa, deixou o poison Ai, gigavolt não sei o que, meu Deus Tá bom É um Zemover Olha só o cara com Zemoverson Tranquilo Vamos que vamos Acho que isso aqui pode ser que seja bom Ah, eu já não sei Ele é tipo dragão ou voador? Ele é tipo... Ah, eu vou dizer Ele é dragão Dragão? Entendi Primarina Dá um hidropump Ué, você vai usar hidropump na primarina? É, ué Ah, pode manter Pode manter isso aí que eu fico feliz Primarina eu também tinha Ela é foda Como assim? O que você quis dizer com isso, jovem? Eu não disse nada? Eu nunca disse nada Nunca disse nada Só manda o ataque Cara, a primarina vai ser treta Calma aí, deixa eu pensar Ué, a primarina toma vantagem contra ele? Eu acho que... Vou trocar É porque... Eu usei o mão flash A gente matasse e deixasse E aí, é sorte que o Dialga Ele não toma de fada Que? O cara tem um Aseus, véi Como assim? Parece que seu Aseus é tipo dragão Como assim? Não Ele é aquático? Aquático? Sim Nossa Mas beleza, vai Acho que o meu tio não morre não Eu acho, pelo menos Mil chules Mil chules Mil chules do Y Ih, cara Me tirou muito pouco Não, pelo menos Não vai levar Boa de alguinha Boa de alguinha Tá, eu vou atacar um desses Ah... Quero ver isso aqui Ai Boa Show Deve ir Ah, ela é dark Não vai rolar Vou trocar pro Vemarina Tenho certeza É dark Ele não vai rolar Ah, essa foquinha Vai me prejudicar, viu? No blast E eu fiz a pior coisa do mundo, sabia? Seu time tá cheio de dragão Não Eu também tenho um Aseus Sério? Sério E eu não coloquei nenhuma placa no meu Aseus, velho Ih, aí complica o pato Ai, que droga, cara Mas o senhor também tem o Pirin Song? Qual ataque? O Pirin Song Alguma coisa assim, Pirin Song Eu acho que não Morri Tomou Ai, que eu usei um blast Mas só tomar Vai dar um bom dano Caraca Ai, tomei por causa do Nossa Eu fiz bosta Eu não deveria ter sacrificado o Sharpedo Então Então Não, vamos ver se ele me leva Pera Eu não vou Ah Boa, Arceusão Só tenho Mewtwo agora Vixe Só tenho Mewtwo? Futuro site Eu ainda tenho ele Ah, não, 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 não Ótimo, ótimo, ótimo Que? Boa Boa Tá, eu não vou sacrificar ele, não Boa Site strike Eu preciso manter ele até o final Só tenho um Arceus agora? Não, não tenho Tchau, Zito Tá Ah, o Lucas E Mewtwo? Mewtwo não pode morrer, não Vamos ver Mewtwo, Zou, Mewtwo Certo Ah, Mewtwo é... Ok, o Mewtwo é fada O que você fez? Nada Nitidamente aumentou Ok Ah, ele só tá mais Mais, mais legal agora Como é que... Não foi o ataque? Ah, ele não quis, né, velho Ele negou Ah, ele vai aparecer do nada E me dá um ataque Quer ver? Ah, garoto Mewtwo Mewtwo salva, moleque Caraca, eu tava confiante Ah, esse Mewtwo não é fácil de levar não, meu queridão Como é que você fez isso? No caso, ele desaparece e deu um Shadow Ball em mim, né? Ah, acho que foi isso mesmo Certo, eu vou começar aqui com o... Não, o Gleisgo de novo Com o Gleisgo? Eu vou começar da mesma forma então Show, show É Quicker Se eu não tomar um... Ah, eu vou tomar de primeiro, né, mano? Nem dá Não sei, dependendo da velocidade de cada um Acho que isso vai ficar mais rápido Quer ver? Mas, assim, o seu ginásio é melhor de três? Ou eu preciso ganhar três mesmo? É melhor de três Já venci essas e já... Opa Já ganha Então vai, Electri-Vire Electri-Vire, Electri-Vire Não vai sacrificar, vai Não, eu não vou dar esse mole de novo, não, meu querido De novo, em mesmo De novo, em mesmo Não posso Tá, vamos ver se... Electri-Vire segura ou não segurou? Ninguém segura de alga, rapaz? Miltiules Vamos lá Vamos lá Não deixa aí fácil Leva ele, Miltiules Não toma de alga, não toma Tomou Droga, tomou Tá, mas vamos ver se... Esse aqui você leva Ele vai complicar Beleza Ah, você aumenta com o sword dance ele Entendi Depois que o sword dance do Mimikyu faz efeito, meu cara Não para nada Mas tem uma habilidade que pode levar esse Mimikyu fácil, fácil Caramba Show Show, show Ah, mas agora você vai atacar primeiro Não vou precisar o recover Recover Ah, não deu Com certeza Mimikyu não posso perder esse cara, não Single, single, single Acerta Calma, deixa eu pensar A primarina Tá Eu não sei, a primarina tomou vantagem contra ele Eu conheço alguém que vai bater bem na primarina Ah, você vai trocar Me Opa Mumblash Ih, caramba Ai, mano, mumblash é muito OP, velho Tá, vem Tomou muito Mumblash Ah, tomou Earthquake Torterra, torterra Ah, torterra Esse é poderoso Será que você leva? Ah, você tem... Não, pera, você tem um de fogo Eu tenho um de fogo ainda Mas você vai levar hitkill se você colocar ele Eu sei Mas sorte que esse aqui Só se... Ah, você tem... Pera Nossa Achei que você ia trocar por um voador Boa Me Como assim? Agora a gente usa um Ah, eu achei que ia levar Um cover Eu achei que ia levar Deixa eu ver, eu vou testar um mumblash Ai, não, 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 não É, não foi tão eficaz Quanto eu pensei que seria Side track Tomei Olha quem voltou Errou E Acertou Hitkill Uh, foi boa Muito boa Essa aqui foi mais tranquila É, parece que A vitória foi nítida O que você tem a dizer, meu garoto? Você está mutado Tá falando mutado, meu Deus Ah, foi sem querer Foi sem querer Tranquilo Ó, como prova Da sua Conquista Na No ginásio Do Tessive Tem aqui a sua insígnia O que isso? É uma joaninha? Uma joaninha Respeita a joaninha Rapaz, a joaninha Ó, Tessivezão É Meu ginásio está aberto Isso aqui está te esperando Ou não Eu vou ir lá Então pode vir a hora que você quiser, meu jovem Pode vir a hora que você quiser É um time preparado Não se preocupe, jovem É, agora você já está sabendo Quais são Minhas cartas Minhas fraquezas Então se prepara Mas Fique claro que Eu não tenho só esses E pior que assim Eu não sei de onde é que é a sua ginásio Não consigo ir pelo mapa Meu ginásio, cara É só você ir para a savana A sua ginásio não é aqui perto, não? Não Meu ginásio é um pouquinho Distantinho É lá na savana Tipo Perto de um templo do Do Aseus Lá na savana Ih, se eu tenho que Se eu tenho que me levar lá Quando for desativizar Que ator Beleza, beleza Eu te espero lá Eu te mando a coordenada E tudo mais Bom, valeu, queridão Falou É, galera O negócio é o seguinte Vitória foi nossa Conseguimos a insígnia Do Do menino do Tecif Cara, assim Ele é um bom treinador Tem as boas estratégias Eu sou obrigado Sou obrigado a falar Porém Mano Depois É porque, velho Eu estou me garantindo bastante com Aseus Tá ligado? Tipo, o Aseus Ele é um pokémon místico Tanto é que ele usou Então, tipo Um lendário Místico Tá ligado? Então, tá justo Tá valendo E, velho O meu problema Na primeira partida Foi, né O Aseus Tá desequipado Não tá com a placa dele, mano A primarina dele Tá dando bastante problema Também pra gente Mas, por sorte A gente tinha um Aseus Aqui com a placa da Faísca Porém A gente precisa De um pokémon elétrico Pra cobrir o Aseus A gente precisa de um pokémon elétrico Pra cobrir o Aseus Porque, tipo O Aseus Eu não sei se eu vou poder usar ele Tá ligado? Não sei se eu vou poder usar ele Então A gente precisa de De um pokémon elétrico Num lugar, velho Eu ainda tô estudando Qual colocar Mas vamos colocar aqui A Insignia do Tecive Mais uma Agora só falta De duas pessoas Aliás Três pessoas, né Falta O Suco Falta Acho que o Noah E Falta O Joãozinho Então Suco Joãozinho Aliás Ou Noah Suco Joãozinho E Então, mano Eu tenho que tirar um desses daqui Pronto Agora tá certo Faltam Três pessoas Três Insignias Pra gente poder Chegar na liga Então, gente O caminho tá quase concluído Tá, sei lá 70% concluído Falta bem pouquinho Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês estejam torcendo por mim também Porque, cara Eu tô muito, muito afim De vencer essa série aqui Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Ele sabe Deixa o like Se inscreve Valeu Falou E fui